Meu nome é Susan Bellow e eu sou criadora do método IMI, de pintura espontânea. Venho desenvolvendo esse método no Brasil e em outros países desde 1986. Se você é um profissional e gostaria de trabalhar com essa ferramenta de pintura espontânea e incluí-la em seu trabalho, é uma porta para o inconsciente e a riqueza do ser humano que existe no inconsciente, o seu self-autêntico. Cada ser humano tem um self-autêntico, é a voz da sua natureza, a sua essência, quem você realmente é. Então seja um multiplicador do método IMI e ajude as pessoas a se encontrar em conexão com sua luz e sua voz autêntica. Porque quando todas as pessoas fazem essa conexão, eles podem contribuir para a sociedade e participa na criação de um novo paradigma. Mude a si mesmo e mude o mundo. A formação tem a duração de apenas um ano. Tem três encontros presenciais em Brasília, DF e na Unipaz. E também tem uma parte no internet, uma parte virtual. Entre os encontros presenciais, você continua encontrando comigo e seu grupo toda semana, por uma hora e meia. Esta plataforma é pioneira e é muito fácil para navegar. Cada grupo consiste de apenas quatro pessoas. Você vai achar toda a informação sobre o curso de formação no website www.pinturaspontânea.com Se você sente muito profundamente que isso é sua missão e você não tem um credencial, Por favor, faz sua inscrição, porque quando nós trabalhamos na área de criatividade, sempre há excepções. É o momento para você comprometer e fazer sua jornada simbólica? Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!